Música O Tebó Amador de Leme está em festa. O Santa Rita está comemorando 28 anos de fundação. Música Música Somente agradecer a Deus, agradecer toda a família Santa Rita, agradecer todo o esporte da nossa cidade. O intuito maior disso daí é que todos estejam bem, que a interação entre os clubes em todas as modalidades seja o princípio de tudo. Como você pode estar vendo aí, é o aniversário de Santa Rita de 28 anos, 1995, através do Odair, do Boró, do Claudinho, vários amigos aí. Teve a fundação do Santa Rita e hoje, ao longo desses 28 anos, nós vem aí seguindo essa trajetória com muitas honras, muitas glórias. E bastante carinho e respeito por todos, não só dentro de campo, como fora de campo também, com os eventos sociais e buscando sempre dar um algo a mais para a cidade. Nossos treinadores, nossos atletas, todos do clube estão de parabéns. Somos o atual campeão amador de futsal, o atual campeão amador de campo, de mini campo, que o campeonato está tendo agora também, já está na reta final, estamos nas semifinais. O veterano, nós perdemos a final para a grande equipe do Lazio, o mérito da equipe adversária. Na vida, no esporte, não é só ganhar, tem que saber perder, tem que saber valorizar a vitória do adversário e isso que é o diferencial de Santa Rita. Tem uns dados interessantes, Santa Rita disputou 14 campeonatos no ano. Estive confrontando alguns dados com amigos meus de Campinas, Ribeirão, nessa região e tudo. É praticamente impossível a equipe amadora jogar com 14 competições no ano, dá mais de uma competição por mês. E tudo isso, fruto de muito empenho e dedicação de toda a diretoria do Geraldo, nosso presidente Odair, Purga, Alain, eu, Vanderlei. O Pedro Marrom faz muita falta para a gente, principalmente nesses momentos. Ele é um cara muito hiperativo e hoje eu tenho certeza que ele está muito feliz ao lado de Zeus, olhando por todos nós. Ele é, foi e é ainda muito importante para a gente. Ontem à noite nós estávamos, nossa família, nossas esposas fazendo cachorro quente, ainda estão trabalhando, né? O que você está vendo aqui por trás de nós tem nossas famílias. Uma frente, uma linha de serviço de mais de 20 mulheres para fazer isso aqui acontecer. E o assunto era ele, né? Porque o Marrom era aquele cara que ele tem, brinca com a criança, brinca com o mais velho, brinca com o mais jovem. Todo mundo gosta. A âmbito regional aqui ele se tornou um cara hiperconhecido pela forma espontânea de ser. E hoje ele descansa ao lado de Deus e com certeza muito feliz. Fizemos aí a faixa de homenagem. Tem algumas outras inserções ao longo dos eventos aí. E vamos carregar ele, né? Fizemos aí o Gingo, o Santa Rita, o time do Marrom, que é uma verdade. A família dele se sente lisonjeada com isso. E a família dele estando bem, nós vamos estar bem também. Um clube de história na cidade, né, cara? A gente fica grato, né? Hoje a gente vê as crianças, né? Isso que é o que eu falo aí. O que é mais importante é você ver uma criança com sorriso brincando, né? E graças a Deus a rapaziada da diretoria, os jogadores, os patrocinadores, né? Estão podendo fazer com que eles possam ter um dia feliz. E a gente fica grato, né? De estar aqui participando desses 28 anos, né? E é o que eu falo, né? O Santa Rita é gigante. Em 2024 o Santa Rita pensa em vir forte novamente, né? Esse ano aí, graças a Deus, a gente conquistou o futsal da cidade, conquistou o campo grande, conquistamos a Taça Libertadores de minicampo, estamos ainda em disputa do minicampo da cidade, enfim. Qual que é a ideia? É trazer essa molecada, essa molecada começar a viver, conviver com o Santa Rita. Porque a gente vai ficando velho. Hoje tem o Fer, o Odair, o Purga, eu, o Boró, a gente, o Vanderlei, né? E vários nomes, o Pepe que está aí, os treinadores. A gente tem que ir trazendo essa molecada para quê? Para eles gostarem do time, gostarem do que a gente está passando e conseguir continuar com isso, né? Porque essa é a ideia, a cada ano que passa o Santa Rita crescer mais e vir mais forte. E assim, a gente usa o futebol amador para sempre estar junto, tomar nossa cervejinha, curtir nossa família. Hoje nossa família está toda envolvida no projeto, estão lá trabalhando, fazendo lá os lanches. Ontem à noite a gente já começou, então assim, é gratificante por isso. São famílias, é um projeto bacana, saudável, de alegria, né? Então, graças a Deus está indo bem e a tendência é só crescer. TV Leme, seu canal da cidade.